Tem jeito, tem jeito, bate forte no peito Meus irmãos de Atalaia, eu não posso começar a falar para Atalaia do Norte sem falar da Estrada do Amor Por que a Estrada do Amor? Porque a estrada que liga Atalaia a Benjamin Constant foi construída e asfaltada por mim E tinha um juiz que morava em Benjamin Constant e a juíza que era esposa dele morava em Atalaia do Norte Antes da estrada ser asfaltada, eles não podiam dormir juntos, porque era impossível Depois da estrada, todas as noites eles estavam juntos A Estrada do Amor é a estrada que simboliza a união, a integração entre Atalaia e Benjamin Constant É uma tristeza eu dizer depois de 15 anos que essa estrada foi abandonada e que hoje ela precisa ser reconstruída Meu primeiro compromisso com Atalaia e Benjamin Constant é reconstruir a estrada Benjamin-Atalaia Mas eu não trabalhei apenas na estrada entre Benjamin e Atalaia Eu trabalhei no sistema viário de Atalaia do Norte Construímos escolas novas, escolas padrão, escolas com ar-condicionado, laboratório de informática Com todo o padrão de qualidade de ensino que uma escola precisa ter para preparar bem os nossos filhos Nós implantamos o CETAM, abrimos no Alto Solimões a oportunidade de termos em Benjamin Constant o polo da UFAM Em Tavatinga o polo da UEA E assim com o CETAM, UEA e UFAM e IFAM Nós demos oportunidades aos jovens de termos uma alternativa na região do Alto Solimões E em especial a Atalaia do Norte Nós também trabalhamos com Luz para Todos Que estamos em pleno vigor e atuando, levando energia às comunidades O Bolsa Família que é uma presença importante e um programa social dos mais importantes E eu quero reassumir o meu compromisso com a Atalaia, pedir o voto para o 15 O 15 do trabalho, o 15 da esperança, porque a Atalaia do Norte tem jeito, o Amazonas tem jeito E eu peço o voto para o 15 para a gente dar jeito no nosso estado e no meu querido Alto Solimões Tem jeito com a força desse chão Eduardo na cabeça, é Amazonas no coração Eduardo na cabeça, é Amazonas no coração Eduardo na cabeça, é Amazonas no coração Eduardo na cabeça É 15, moleque na cabeça